Oi gente, tudo bom? Esse é um vídeo diferente, vou compartilhar um pouco com vocês um trechinho de uma mentoria que eu fiz com o Instituto Stantislavski. Para filme ou para curta? Porque assim, hoje em dia para você entrar num nicho, o curta, isso é uma coisa que o Thiago fala e que eu tenho concordado. O curta-metragem é algo muito gourmet, né? Tipo, é algo de tipo, se tornou algo muito gourmet, da galera que faz um curta, que investe num curta, para ter ali, tipo, tem tempo, tem uma grana para investir legal num curta, fazer um negócio assim, para ir para festival, aí ganha lourinho, ganha não sei o que, mas mercadologicamente falando, você não vai vender curta mais, você não vende curta, não se compra curta, é algo totalmente tipo, né? É algo assim que mercadologicamente falando não é o melhor lugar para você apostar, né? O filme, né? Tipo, longa-metragem, é algo muito mais difícil, mais complicado de você produzir, né? Você, se você consegue produzir um negócio muito legal, você vai para, né? Para festival e tudo mais, mas eu acho que para ir adentrando o mercado hoje em dia, né? Eu tenho acreditado, né? Isso não é uma opinião só minha, mas do Thiago também, que para produtores independentes, a websérie tem sido um caminho muito mais, é muito mais interessante, por quê? Porque está em ascensão, né? Porque é algo que está crescendo, porque é um caminho mais fácil de produzir, independentemente, né? E você, se você consegue produzir um negócio interessante, você consegue vender, e você consegue ir para festival, e você consegue ter reconhecimento internacional com algo mais simples de fazer, mais simples de produzir, e que, né? Já vai servir aí como portfólio para você, de repente, emplacar algo maior. Então, o mercado de webséries está crescendo muito e está muito maior do que o mercado de curta-metragem, né? Às vezes você consegue vender uma websérie, né? Você consegue vender o que seria uma websérie, você consegue alcançar mais pessoas, você consegue chegar em mais festivais, você consegue chegar em mais pessoas, né? Um exemplo do Rio Web Fest, né? O Rio Web Fest é um puta festival grande, que tem várias pessoas ali produzindo, e produzindo conteúdo para a web, e se ajudando, e se conhecendo, e criando network, que daqui a pouco junta mais um grupo e cria outra coisa, e tem séries incríveis, assim, né? Tem séries nível Netflix, assim, que estão produzindo como websérie, né? Para chegar em festival, e às vezes, tipo, dentro do festival, você ainda tem o processo de conseguir chegar mais perto dos players. Então, por exemplo, o Rio Web Fest, ele tem um momento lá que você consegue escrever o seu projeto, e você consegue ter um pitching com um player ali, para ele te avaliar, ou para ele falar sobre o seu projeto, ou se ele se interessa, tipo, que é o Rio Web Mercado, né? Se ele se interessa pelo seu material, ele troca ideia para você, quer entender melhor como é que funciona o seu material, o que você quer, acabar te conhecendo, conhece o seu trabalho, né? Às vezes você consegue também escrever ali para fazer uma conversa, um pitch com algum player, né? Também tem rolado muito assim, então por isso que eu acho que o mercado da websérie é mais fácil de você acessar, porque, sei lá, se você está ali conversando sobre sua websérie, ah, minha websérie é assim, a ideia é essa, eu gravei aqui, não sei o quê, e aí ele fala assim, tá, mas eu também tenho um filme, eu também tenho projeto de um filme, o cara fala, ah, me mostra aí seu filme. Cara, às vezes rola, entendeu? Então, eu acho que é uma porta de entrada um pouco mais fácil de acessar, né? E que o mercado está expandindo, né? Inclusive, o governo do Rio de Janeiro vai, esse ano, disponibilizar grana, financiamento para webséries que já existem, que já tem produção, né? Para continuar próximas temporadas, que é uma coisa inédita, que até hoje nunca tinha acontecido, né? Então é um mercado que está em expansão e falando de produtor independente para produtor independente, é algo que, sei lá, eu, pelo menos quando eu comecei com Watermelon, eu não imaginei que gravando com o celular de casa e editando, eu ia ter, tipo, chegado no Rio Web Fest sendo indicado em duas categorias na primeira vez, em três meses ali que eu estava gravando, em quatro meses que eu estava gravando, sabe? Então é algo mais aberto, né? Isso porque a gente não mandou para outros festivais, né? Nossa ideia é mandar para outros festivais, né? Eu estou terminando de produzir, de fazer outra, dirigir outra websérie aí que está para lançar, acho que mês que vem, e também a nossa ideia é essa, sabe? Porque é um lugar da gente alçar no mercado também. Então, o que eu vejo agora disso é esse rolê. A galera que é fã de filme de terror, bom, você deve saber, a galera que é fã de filme de terror, eles vão, eles se jogam, até o Tiago deu um exemplo, cara, quando o LA produziu um filme, que acho que é o Ouija, o nome, foi o filme que foi mais barato para produzir, que é o filme que eles consideram mais, tipo assim, ah, que é o mais, ah, que a gente fez, assim, tal, que produziu ali, e hoje em dia foi o que mais, eles conseguiram vender o Alguém Qualquer e o Black and White por causa do Ouija, né? Porque eles foram num evento de terror, eu acho, e mostraram, a pessoa olhou o cartaz do filme, já quis o filme, antes de ver o filme eles conseguiram vender os outros dois por causa disso, e eles falam que é o filme mais perateado deles até hoje. tipo, porque é um mercado que a galera, tipo, é muito apaixonada e, né, falando assim, você vê muito filme de terror, muito ruim por aí, muito ruim, mesmo assim, faz sucesso, a galera olha, a galera assiste, tipo, a galera coloca na TV, a galera compra, então, isso eu tô reproduzindo o que o Tiago falou uma vez, numa aula que a gente teve. Agora, recentemente, por exemplo, não faz muito tempo que ele falou sobre isso. Então, é um nicho interessante de você dançar, né? Dançada trabalha com essa parte de inserção no mercado, de você saber se posicionar, né, no seu caso, não como atriz, porque não é o seu foco, né, mas como diretora, né, o que você precisa fazer, né, e como diretora, você começa, você, eu acho que é interessante você começar, assim, fazendo as coisas aos pouquinhos, do que, tipo, lançar o primeiro longa, assim, porque é difícil. O diretor sempre vai fazer um curta, uma websérie, um outro curta ali, um curta aqui, um curta aqui, até, tipo, ir sendo reconhecido e com... e aí pensando que você quer produzir aos poucos pra ganhar grana, hoje em dia é muito mais fácil você fazer websérie, conseguir grana com a sua websérie, vender sua websérie em algum momento, e conseguir grana pra ir juntando e fazer a sua longa-metragem, do que você fazer isso com um curta-metragem, por exemplo. Ou o edital, né? É, edital é foda, você tem que saber muito escrever edital, assim, e... E, de fato, quando você acha alguém que é muito bom escrever edital, vale a pena, se você tem um projeto legal, você acha que confia num projeto, vale muito a pena você... É... você... Pagar uma pessoa pra fazer o edital pra você. Além de que, tipo, às vezes é edital muito... Às vezes é muito específico, né, é algo muito específico também. É... às vezes é um edital específico pra tal coisa, né. A gente não vê muito edital pra filme de terror, mas você vê um edital pra um curta, você vê um edital pra websérie, de uma edital pra um material audiovisual, é interessante. Só fica assistindo o vídeo e não se inscreve, ó. É, né? Implicado, né?